MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quero convidar os pastores que estão presentes para vir aqui à frente, onde nós vamos ministrar a oração para você, diabo, nesta tarde. Os pastores que estão presentes, pastores auxiliares, venham aqui. Glória a Deus. Nós vamos estar ministrando a oração para o diabo Ná. Você é diabo. Coloca sua mão sobre a sua cabeça. Nós já saímos, Hernando, já dá. E de pé, coloca sua mão sobre a sua cabeça. Glória a Deus. Filhos, ponha sua mão sobre a sua cabeça. Os pastores estendem as suas mãos em direção à igreja. Glória a Deus. Deus vivo e poderoso. Nós ministramos sobre a vida dos teus servos, os servos, nesta tarde. Que aprendemos mais, através da tua palavra, como te servir, como dar o melhor na nossa vida, para te servir na tua obra. Que eles possam, Senhor, reconhecer a necessidade da tua obra. E se colocar à disposição do seu trabalho. Que possam amar, Senhor, aquilo que estão fazendo. E que a tua moção, Senhor, seja ministrada, seja derramada sobre cada um deles nesta tarde. Derramando o amor, Senhor Jesus, nos corações. Que amamos o seu poder, a tua unção, a sua glória, Pai, a tua misericórdia. Despertando, Senhor, cada um de nós para a tua vontade. Toma, Senhor, a nossa vida nas tuas mãos. E tudo aquilo que apresentamos de anos de dia, ó Deus, para a glória do Senhor Jesus. Diga graças a Deus, amém? Vamos receber o pastor Jorge Antônio, que vai sair ministrando a oração em nome de Jesus. Amém? Amém? Palavra de Deus, que é o Senhor. Que é o Senhor. E o dia, para o corpo cansativo. Mas do nosso espírito, com certeza, ali. Amém? Eu nunca me esqueço, porque a oração de Deus é comparada a uma grande plantação, né? Você vê quando alguém passa o dia inteiro plantando, quando chega a noite e fala, você é do todo que é grato. Mas quando passa algum jeito, tem que estar plantando tudo. Aí, lembra, se foi aquele dia que eu passei, não tinha um tempo cansado, mas agora dá para o tempo. Ou você vai, sabe aqui, quem sabe, um pouquinho penado, vai dar um pouco de lábio, assim. Hã? A verdade, assim, não sei se perda, pensa, eu vou deitar, vou dormir numa pedra. Você vai comigo, ou pedra. Mas, ó, está cheio de vida na tua vitória. Diga para quem é a gente, ó, o Senhor, está cheio de vida na tua bênção. Amém? Dá um sorriso bonito, amém? A tua bênção já está acontecendo. Aleluia! Vamos levantar as mãos para o céu. Parabéns, a pastor Mauro, toda a equipe, que a gente para aqui do lado, altas horas, amadureira, eles trabalhavam, a equipe estava com a vande, teve realmente ajuda, os irmãos estavam aí, ombro a ombro. Que Deus abençoe vocês, há uma recompensa para tudo na casa de Deus. Amém? E você deixou tudo de lado para poder dar atenção a essa obra, para dar atenção ao amor de Deus. Com certeza, todas as coisas não se abençoe. E eu quero pela bênçãos de cada um. Você vai levar para a sua casa, vai levar sabência para você. Que a sua família, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus. Diga para o meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos. Por esse dia, por esse privilégio, de passar um dia, na Tua presença. Senhor, esse dia, dedicado, em um minuto, segundo a segundo, na Tua presença. Muito obrigado, meu Deus, pela Tua palavra, pelo ensinamento. Nos despede agora, que pague com as mãos. Mandando, Senhor, uma noite, uma sequência de paz na Tua presença. E que o nosso descanso seja suave. E que o nosso domingo, receba um domingo de glória. Para que você chegue com o Espírito. E que o culto de amanhã, me acenda uma bênção na nossa igreja. Diga com que a bênção de Deus Pai. O amor de Jesus, a todos em comunhão, e a consolação do Espírito Santo. Diga com o posto hoje, para todos sempre. Amém. Agora, irmão, pelo menos abraço, permanece trinta. Sai sem abraçar. Abraço, abraço, abraço. É isso que a gente nos trinca. Ainda você sentir os abraços. Não, 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 não. O amor de Jesus, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus. Tchau, ó carápolha.